Eu mesmo gosto muito, porque é uma réplica. Primeiro, ninguém encomendou o projeto, portanto, eu tenho liberdade total. É como se fosse escrever um poema ou escrever qualquer coisa, ou um conto indignado, qualquer coisa assim. É um projeto no sentido literário, é um discurso. Mas sobre o que, fundamentalmente? Há muito tempo que eu implico com essa história do verde. Estão desandando, inclusive desvia a atenção da crítica em relação ao mercantilismo estúpido que se faz com o território da cidade, o que é chamado exacerbada, principalmente, quando exacerbada especulação imobiliária destrói toda a cidade. E fica, entretanto, esse apanajo do verde. Então, o verde e o verde. Evidente, uma coisa é a preservação da floresta amazônica, uma coisa é a preservação da Mata Atlântica e coisas assim. Outra coisa é você plantar arvorezinha, inclusive na fachada dos prédios, etc., que é uma coisa ridícula e coisas assim. Então, me ocorreu considerar, ou melhor, pôr para que os outros também considerem. Se não é uma estupidez se interromper uma cidade, como a Praça da República, por exemplo, cheia de um arvoredo, que não quer dizer nada, que você tenha que ficar contornando aquilo, porque ninguém vai lá dentro. E, principalmente, também no sentido de natureza conservada. Um laguinho cheio de pato, completamente marreco, fazer sujeira, as águas estão cheias de porcaria. Fora pessoas que à noite usam aquelas águas, etc., etc. É uma estupidez total. E a cidade se desvia daquilo, vai para o outro lado, e aquilo é o verde. Se você tirar uma arvorezinha daquela, pode pegar cadeia por muitos anos. E eu fiquei pensando se a cidade não desejaria uma outra coisa completamente outra, muito melhor para todos nós, enquanto viventes dessa cidade, enquanto coisa da cidade. E fiz aquele ensaio, que é simplesmente uma construção suspensa, que ocupa a praça inteira, e os desenhos mostram que tudo isso é perfeitamente viável. Qualquer viaduto que passa uma locomotiva, imagina quanto pesa esses elevados, com caminhões e caminhões carregados, para que carga, para que solicitação, aquilo é calculado como estrutura, com vãos de 60, 40 metros. Portanto, é possível você fazer como praia, solário, para pessoas, que é uma carga desprezível, 300 quilos por metro quadrado. É o que a norma técnica exige que você considere quando faz uma laje de qualquer prédio habitável. Portanto, seria para essa estrutura. uma piscina, uma água, para você tomar banho, nadar, que não precisa ter mais que um metro de profundidade. Portanto, a carga é uma tonelada por metro quadrado, como saber, por metro cúbico de água, e que não é nada também, comparando com qualquer viaduto. fazer um trecho de Ipanema, digamos, duas praias, dois solares com uma piscina no centro, com o tamanho da praça, 120 metros por 50 de água e 25 de praia de cada lado, etc. que se alcança, tudo isso suspenso, em dois pilares, paredes, nas duas extremidades, uma do lado de cá, onde está a escola, Caetano de Campos, e outra do lado de lá, paralela ao que seria a Avenida de São João, que acho que é a continuação da 23 de maio. com cento e, enfim, e cuja área coberta no terra é totalmente livre para festas populares à l'ocasion, como se diz, seja Réveillon, seja Carnaval, seja o que o povo quiser fazer espontaneamente, usando essas duas torres, que são os pilares dos extremos, como acesso da população, com amplos vestiários masculino, feminino, exame médico, etc., que é uma forma, inclusive, de controlar a população sobre uma série de etc., 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 de questões ligadas à saúde, etc., etc., para frequentar aquele solário na cidade de São Paulo. Esse projeto, se a imagem acompanhar esse discurso, eu acho muito curioso considerar, em vez do famoso verdinho conciliatório do desastre programado quando se faz o loteamento para vender terra. Esse contraforte aqui, para ter capacidade de sustentação, é um prédio, é largo, 8 metros. Você entra aqui dentro, tem os vestiários, uma rampa que leva você até lá. Um lado masculino e outro feminino. E como é muito alto, necessariamente, você só precisa para isso. O térreo todo é... Eu chamei um bar da Brahma e outro da Antártica, para servir a festa. Não é bonito? É bom. O que é o outro? É bom. Obrigado.